Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo Hoje é terça-feira, 3h18, tá ligado? O tia Paulo acabou de mandar uma mensagem pra mim falando Mano, acabei de levar o Henrique pra fazer xixi ali, mano E o sol, o sol, não sal, o sol tá maltratando, mano Então é o seguinte, ela pegou e falou assim, ó Vamos no clube? Eu falei, bora, demorou, tio, é nóis, mano Tô mal viciado nessas paradas de basquete, velho Onde fiquei o dia inteiro assistindo Lembron James, tá ligado? Vários lances, os caras mandando bola de longe Mano, sinistro, neguinho Conheci até um canal, Chua Que tem aqueles retardados do ninja lá, cara Aquele ninja lá, mano do céu, aquele ninja, mano O cara, mano, é muito imbecil, cara Dou resultado pra caramba com ele Enfim É, vou colar no clube ali que a tia Paulo ali, mano Vou mostrar pra você como que vai tá Com certeza deve tá gelada a água Acordando agora, né, velho? Não sei como que tá o sol Já entrei no carro, liguei o ar-condicionado Então, não sei Então, chegando lá, cara Eu vou filmar pra vocês, mano É que hoje eu tenho que levar minha mãe, tá ligado? Sete horas, porque senão eu voltaria lá às seis Porque minha mãe, mano, vai dar só uns dois ali e sai fora E eu voltaria lá às seis lá pra bater uma bolinha, tio Treinar arremesso, tá ligado? É da hora, mano Da hora mesmo Tem que pegar a moral, mano De como jogar, tá ligado? É Vi vários exercícios Como treinar sozinho Mas o cara mais falou do que explicou, entendeu? E aí pra mim já não interessa É Vou aprendendo umas paradas E vou filmando e vou jogando no canal Quem se interessar, mano, é nóis Se inscreve aí Segue nós nas redes sociais Eu sempre coloco aqui embaixo E já já tô de volta Fechou? É nóis Só pra ver como que tá Pelo menos o carro tá marcando 32 graus, tio A hora que eu tava na garagem de casa e ligando o carro Tava 29 Então Quente deve estar, tio É nóis E a Ada Demorou, é nóis O clube tá aqui, ó Não filmei Porque a Tia Paula ficou falando na minha cabeça Tinha muita gente Tem gente que não gosta de aparecer Se eu fosse o Wilson Nunes Todo mundo ia querer aparecer Então já são Já são 4,40 39 graus, mano Parece Rio de Janeiro Demorou? Queria bater uma bolinha ali Mas a Tia Paula vetou nós Que tem que ir embora Que tá com saudade do Henrico Então E vai chover Começou a cair uns pingos, né? Só que não foi pra frente É verdade Tá dando uns pingos ali também Mas É Outro dia eu voltei pra bater uma bolinha E tem uma sessão de De fotos ali rolando, né? Acho que é da De alguma loja Porque Top Model Eu enxerguei a Gisele Tia Paula falou que não era Aham Salve família Já são 15 para 6 É, tô aqui em casa Já tomei banho E vou arrumar alguma coisa Pra vir comer, né? Não sei Sair direto com a minha mina Só com o tempo, tio O tempo tá fechando, tá ligado? O tempo tá fechando Tô querendo chover Então Preparo alguma coisa pra não comer E boa Mano, me apelar do jeito que tá Tá foda, mano O bagulho não cresce, mano Enfim Demo um tempinho lá no clube lá Tava da hora A água tava maneira Maneira Se pudesse ir todo dia Eu que não vou mesmo Vagabundão Mas dá pra ir sim Tem academia lá Ainda não aproveito E Lembrando que eu vou gravar o vídeo Eu tenho um boneco caro aí Comprei ele branco Da Nixon Quem conhece tá ligado Que a marca é foda Branco que acontece Ele Ferruge, cara Pegou ferruge nele Pegou um pouco de ferruge nele Mas já joguei Já tentei fazer uns tratamentos aí Com Que limpa, né É Tecido branco Mas não sai Não sai Aí como acontece Comprei uma tintinha De tingir azul Porque eu queria ele azul marinho Segundo a minha mina Tinha que ser um azul e um preto Então Preto não tinha Eu comprei um azul Eu vou fazer um vídeo aí A hora que der A hora que a cozinha estiver liberada Ser só o nosso Porque ele tem que Colocar na panela com água Jogar o bagulho Esquentar Põe um tecido E mexe Mano, o boneco é caro E eu ainda vou fazer essa fita Demorou? Vou preparar alguma coisa Pra mim comer ali Vem comigo, pai Vamos ver o que tem de bom aqui Acho que eu vou fritar um hambúrguer Só um hambúrguer O que mais? Mano, aqui tem essas bolinhas Aqui, ó Umas bolinhas de batata Tipo, mano Você fritar ela Pra tomar com cerveja, mano Tira a gosto Pro jeito que você quiser Bom demais Vamos ver aqui a geladeira Geladeira de casa, mano Uma bagunça, mano Estão vinagrete aqui, ó Tem queijo Olha o quanto foi o queijo 23,90 quilos Eu caro pra caralho O queijo aqui A gente perde de casa Mano, tem um ovinho de codorna ali Pra quem curte Eu não curto não, mano Ovinho de cobra Tá ligado? Primeiro do total Vou ver aqui Ah, tem essa lajinha aqui, ó Hum, tem alguma coisa saudável Mas parece que esse alface aqui Hum, não quero não Esse lado aqui dá pra usar Demorou? Tem um ovo Mano, vamos ver o que eu faço aqui Opa, deixa eu ver aqui Pimentinha Ah, não sei Mano, não sei se vocês tem essa chapinha Que você for lá pra gelar todo fogo Mano, ó o canal pra você fazer Olha aqui, mano Que eu lembrei que tem Mano, isso aqui não pode faltar, pai Ah, não pode não Não pode não Pode faltar não Hum, aqui ó Bacon Queijo Salada O tamanho do pão Pãozinho Dois hambúrgueres Já mostro pra vocês Mano, olha a gordurinha do bacon Com cana Hum, tô mostrando aqui Perde algum Já respinga nos 18 Pronto Mano, esse é o lanche do memo É Legal Eu Nossa montagem Que vocês só vão montar E aí, tá ligado Mano, acho que nem o Brog Faz uma parada Graça Tio Ó Ó Ó Ó Ó Hum Hum Então, aqui agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mamãe O bagulho Tô selando a carne Muita Ó 230 210 210 30 3 Tu O que é isso? Tá bom mesmo. Ah, tá bom. Tá bom, a pasta de bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Até o próximo vídeo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.